Nona vitória seguida, a liderança mantida e um golaço também aqui no Belo Rio. Eu fico feliz, né? O futebol já é muito bom pra gente. Consegui fazer um lindo gol, consegui ajudar a equipe a vencer. Agora é da sequência, ainda não tem nada decidido, mas estamos no caminho.